Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, vocês sabem que aqui no canal eu faço vários testes de receitas na E-fryer. Eu procuro fazer receitas simples, fáceis, aí eu vou aprendendo aqui pra mim e vou compartilhando com vocês. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer steak na E-fryer. São aqueles empanados de frango, sabe? Que tem aqueles pequenininhos de caixa, mas aqui em casa eu vou usar esses maiores. Olha, vou usar esse da Aurora, você desconsidere a marca, aí tem também da Perdigão, tem várias marcas. Se você quiser usar o de outra marca, você pode usar tranquilo, eu não sou patrocinada por essa empresa, tá gente? Então hoje eu vou fazer aqui em casa esses dois steaks, tá? De frango. A gente vai fazer, eu costumo fazer ele frito na frigideira, só que hoje eu vou fazer na E-fryer pra gente ver se fica bom ou ruim. E aí eu vou compartilhando com vocês em tempo real a minha reação aqui a esses empanados, esses steaks. Já gostou da ideia? Então já deixa aquele super like, se inscreve aqui embaixo no canal se você é novo por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família. E sem mais demora, vem comigo. Bom, gente, eu acredito que pra fazer esse steak na E-fryer não tem muito segredo não. Eu vou simplesmente abrir os pacotinhos dele, olha como eles são grandões, gente. Vou colocar aqui na palma da minha mão pra você ter uma noção. É como se fosse um bife de frango, né? Empanado. Bem grande. Então eu vou colocar eles aqui, olha, na gaveta da E-fryer. Eu costumo sempre jogar um pouco de azeite ou óleo em tudo que eu vou fazer na E-fryer. Porque a comida fica com uma aparência, um sabor mais agradável. Só que nesse caso do steak, como ele é empanado, então eu não vou colocar nada de gordura. Vou levar você ali pra E-fryer comigo só pra gente ver a temperatura e como é que eu vou preparar aqui. Aí você aproveita e vai me contando se aí na sua casa você já fez steak na E-fryer. Porque aqui pra mim é novidade, né, gente? Deixa eu levar você lá. Pessoal, por gentileza, desconsidera o barulho externo. É o cachorrinho ali na casa dos meus vizinhos. E olha só. Eu já trouxe aqui os empanados. Vou colocar a gaveta aqui na E-fryer. E como eu nunca fiz, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou usar a temperatura 200 graus, que é o que eu costumo usar aqui, não. Eu vou colocar em 180 graus. Vou deixar o tempo em 10 minutos. Ó. Vou deixar aqui em 10 minutos. Mas aí, quando der 5 minutos, eu vou vir aqui e vou olhar. Se eu ver que tá muito clarinho ainda, aí eu conto pra vocês depois quanto tempo que eu deixei certinho e a gente vê como é que ele ficou. Enquanto isso, você aproveita e compartilha esse vídeo nas redes sociais, gente. E deixa seu like, não custa nada pra você. E ajuda muito no engajamento do canal. Bom, pessoal, olha, passou um pouco mais de 5 minutinhos. Eu vou desligar aqui. Vou abaixar um pouquinho a câmera aqui, olha. Pra gente poder ver como é que andam os nossos empanados ali dentro. Ó, gente, tá bem branco. Deixa eu empurrar essa E-fryer um pouquinho pra trás. Daí eu consigo mostrar melhor pra você. Ó, bem branco, nem começou a fritar ainda. Então essa temperatura aqui, ela acaba sendo baixa. Porque eu quero um preparo rápido, né, gente? Afinal, são só dois steaks. O que eu vou fazer? Eu vou jogar em 200 graus mesmo. E essa vai ser a temperatura final do nosso preparo. Então você pode marcar aí no seu caderno de receita pra o preparo de steak e a temperatura a 200 graus. E vou colocar 10 minutos de novo. Porque eu sei que 5 minutos não vai ficar legal. Daqui 5 minutos eu vou vir aqui, vou abrir a gaveta e virar os steaks. Os empanados, né? E deixo os outros 5 minutos do outro lado. Tá bom? Então bora lá. Daqui 5 minutos eu mostro pra vocês como é que tá. E no final do preparo também. Então você fica aí, acompanha o vídeo até o final. E vai me contando o que você tá achando desse experimento aqui. Bom, gente, olha só. Eu tinha colocado, o tempo tava nos últimos 5 minutos. E ele tava, eu vim olhar, ele tava muito branco ainda. Eu não gravei pra vocês, porque pro vídeo não ficar muito longo. Aí eu coloquei em 10 minutos novamente. Tá? Então a gente tinha colocado 15, seria 25 minutos. Só que eu vou virar agora, olha. Tá faltando 5 minutos ainda. Então eu assei esse primeiro lado por 20 minutos. E olha só como tá ficando bonito, gente. Vou trazer vocês aqui pro outro lado, pra vocês verem melhor. Olha que bonito, gente. Tá ficando. Então 20 minutos. E vou virar. Bem crocante. Vou virar. E agora provavelmente não vai levar 20 minutos. Deixa eu puxar mais pra cá. Não vai levar 20 minutos, porque ele já tá bem aquecido. A airfryer já tá bem quente também. Então agora eu vou colocar 10 minutos em 200 graus. E tenho certeza que vai ficar legal. Aí eu venho aqui pra gente ver por dentro como ficou o nosso steak. Tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto. Vou colocar lá antes que esfrie a airfryer. Bom pessoal, vou tirar aqui o steak. Eu tinha cortado um tomatinho, porque eu acho que fica maravilhoso como acompanhamento. Não tem nada nele, tá gente? Só tomate e um salzinho mesmo. E olha que prato lindo que fica. Não, ficou até parecendo um coração, né gente? Olha que bonito. Olha que lindo, gente. Pra mim já vale como um almoço completo. Olha só. Um tomatinho com sal, dois steaks. Olha que beleza. Bora provar. Bom pessoal, já tô aqui devidamente paramentada. Nossa, Cléia, tinha tempo que você não falava isso. É verdade, né gente? E bora provar o nosso steak pra gente ver como é que ficou por dentro. Gente, muito crocante. E olha aqui por dentro. Muito fritinho. Eu vou pegar ele aqui com a mão. Tá quente pra você poder ver bem direitinho. Olha só. Que beleza, gente. Muito crocante. Vou pegar um tomatinho aqui também. Opa, caiu. E Cléia. Cléia toda atrapalhada, né? Peguei aqui um tomatinho também. Pra gente poder provar junto. Bora provar? Vocês estão servidos, pessoal? Vou dar uma assopradinha, tá gente? Porque senão eu vou queimar minha língua. Gente do céu. Muito saboroso. Eu nunca mais vou fazer steak frito no óleo, né? Vou fazer assim na fritadeira elétrica. Fica maravilhoso. Zero gordura. Você põe um tomatinho. Se tiver uma alface ainda melhor. É porque hoje eu não tinha aqui. Mas você vai amar. Faz aí na sua casa. Depois você volta aqui no vídeo. E me conta o que você achou. Se você puder, compartilha o vídeo nas redes sociais. E eu vou deixar aqui na tela final pra você. Uma playlist de receitas na Airfryer. Que eu tenho certeza que você vai amar. Então se você não tá inscrito no canal. Aproveita e se inscreve. Pra não perder essas receitas e dicas fáceis. Que eu sempre deixo aqui pra você. Na sexta-feira tem vídeo novo. Então eu espero você nesse vídeo. Até o próximo. E um beijão no coração de vocês, pessoal. Tchau. Tchau.